O cara é nubi Bomba adquirida Gord jogado e M16 Acabou me embel Da vida aqui já Pega a costa ai Tem aberto E o sniper não aberto aqui Tem um cara em cima também Tem um monte na antena Tem um monte ali na antena Tem um blindado também Dois na antena Tem no bomb Achei ali Abreto 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 Ah ali veio o med Eu levei o pior deles O med De nada Plant a bomba Vamos dois Inicio da rodada adquirida Pode ser de um Abreto Ai que jogo lagado Tô dando rollback Tem cara a casa abaixo Opa tem bomba Tem bomba Tem bomba Tem bomba Tem bomba Equipe inimiga Que foi? Batei um bocado ai Que eu retiro pra caramba também Inicio da rodada Os cara vesgaram Tiro todo em mim Ai eu vou marcando lá O médico Para ninguém entrar lá Ai você vai avançando Rollback Olha Carai mano Deu rollback pro chão Vai Peguei um caso assim Eu vi Tem outro Saiu ele aqui Pela janela Tem cara aqui embaixo de mim mano Na base aqui Tá chegando Casa abaixo eu tenho Peguei Tem mais um Boa Casa acima Pega ele Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminar Pera ai que eu pego ele Inicio da rodada Bomba adquirida Ah deixei no trabalho Mas tem O bocado se apoiou ai Vai cair com a vaga falar Tem uma daquela ai Casa abaixo Tem duas caixas Ficarei o médico Ficarei Lixeira Sniper e lixeira Ó Tobi médico Casa abaixo Sniper tá na lixeira Casa abaixo e Sniper e médico Casa abaixo ai ó Casa abaixo Tobi Levei o médico Ah não tem dois Era esse Sniper Casa abaixo médico É o realmente Certeza eu levei um Eu quero Eu quero Eu acho que não ta casa abaixo não Tava ali velho Bomba plantada Equipe inimiga eliminada Nossa nem meirei Tava casa abaixo mesmo Tava É porque tinha dois então velho Eu levei um Inicio da rodada E o outro tava lá Bomba adquirida É porque o médico Tava num cantinho ali Pondinho Ai Boa Peguei médico Pega da abaixo Poxa o médico Passou por aqui Que eu nem vi mano Ah mano Costa Costa o médico Ah no bomb Costa o médico Ta em cima Augusto Boa boa Tauro Ta em cima Augusto ta em cima Tudo Pega ai um em cima Da base deles Toa Acho ta em cima ainda Taldo Com ouvir Baca da carne Acaba urna Mi na areia Essa la não Areia Reste aqui na areia Ta a base deles Deixa ai Estimagy Acaba as comidas Pegou Tauro Tá em cima da base Tá roubado Ta assim Ey Dro Ta roll Acorda aqui em baixo. A granada mata lá no tronel. Bomba plantada. Dá vida aqui. Vai ficar tudo bem, você vai ficar legal. Valeu. Ah, é no trilhão. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Ó os caras tão quitando. Ué, ou caiu talvez né. Inicio da rodada. Ah não, melhor eu ver embaixo. Eu acho que é dois. Dois. Quanto é dois. Ai carai. Tem zyper em cima mano. Dá coleta aqui em. Zyper em cima. Colocando a granada. Tem casa cima, casa cima e vai. Ae boa. Ah mano, o cara escondido vem. Já me matou ainda. O cara errou um meio pente em mim. Oh eu vi. Casa cima. O cara pulou pela janela e quis voltar ó. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. É um né. Opa, é um hein. Bomba droppou. Vai cara ai. Fazer assim. Quando você quer pedra e deixa aqui outro da dedo de um. Vai cara ai. É um. É um. É aberto. Eu acho que é um hein. É um. V médico no aberto. Ah dei em cima. Engenheiro na antena. Irritado o engenheiro ai. Eu morri velho. Boa. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Derrubei o cara safado velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Atirem caralho! Inicio da rodada. É dois. É dois. Vai cara ai. Tem no bomba. Deu sua granada ai. Casa base. Casa base. Peguei. Ah mesmo. Mais um. Mais um casa base. Morreu também. Tem um. Mais um. Morreu também. Pode vim. Vem de um em um. Ah, atrás do carro azul. Carro azul ai. Tem a mirada ai. Tô direito nessa bota. Cara tá melhor nem ai. Aí ele tava no carro azul. É eu vi. Ah tu atrás do smoke. Eu não sei se eu jogo no... Eu não sei se eu jogo no... Perdemos a rodada. Eu não sei se eu jogo no mi ou no máximo mano. Porque se eu jogo no máximo. Joga de tudo no... Joga com tudo no baixo po. Tudo no baixo só a sombra no médio. A melhor configuração que tem, porque senão os detalhes dos objetos ficam embaçando muito a vista do cara. Marca aberta aqui, alguém. Papelão aí Thiago, guarda o papelão aí. Ah mano, cagou. Nossa. O cara dando um shot. O cara dando um shot. Falando que não tem sniper. Dá calma aí. Em cima. Tá tudo aberto. Tem uns caras no fundo. Papelão tem. Ali no papelão é um vara, se eu atirar lá que mata. Mas depende da arma. Depende da arma, né? É, só se as vozes vão, eu varei. Arma com silenciador não vale. É, mas ele era fuzil, pô. Ele derrava a varada de boa ali. Vai ter que plantar bomba agora, hein? Putz, eu peguei a bomba, velho. Que bosta. Dei me empurrando. Ó, tem uma bomba. Médico, casa baixa, down. Tem sniper no azul. Ah, casa baixa e sniper também, velho. Esse é o aqui no... No coisa aqui. Aqui atrás. Aqui atrás. O sniper tá ali. Ah, tá ali. O cara viu costa. Tem gols, mano. Segura aí. Obrigado que ela ajuda. Subiu. Pela van azul. Pega aí, Bull. Pera aí que tinha subido. Posta. Pega bosta aí. Ah, velho. Valeu, valeu. Se ele desse tempo de eu entrar atrás da escada ali. Vamos, vamos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada. Que é um cosa, velho. Que sempre vem. Deixa eu chamar clay aqui no canto. Ó, tem costa, hein. Tem costa, tem costa já. Ó, ó. Tô ouvindo. Ih, barruxar. Peguei. Falei. Tem um carnaval azul na frente ali. Eita. Tô. Tô bom, p. Uma da base. Vai, vai que eu tô tranquilo. Azul. Ronaldo. Tô com o Ronaldo. Meta pulou azul. Carro azul. O cara resseu na minha frente, velho. Tem Ronaldo. Ah, mano. Que bosta. Tá bom o Ronaldo aqui. Boa. Valeu, calma. Valeu. Ah, morreu. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Prepare a bomba. Tô. Início da bomba de querida. Peguei engenheiro avançado aqui. Tem costa, tem costa. Trilho, né? Tem trilho e costa ali, ó. Eu vi fácil. Tô com medo de ruxar, então. Peguei na antena. Eu também. Ó, tem costa, tem costa, tem costa, tem costa, tem costa. Tô esperando a fumaça baixar, velho. Por isso que eu costa aqui, ó. Plantando. Caramba, meu cara jogou uma granada, tirou meu life todinho. Ó, onde tá? Na base da gente. Deixa ele lá, porque ele vem. Caraca. Fuzil agarro e um médico. Bairro e tem. Parruxou. Tá onde? Ia subir. Ia subir. Vão azul. Foi trilho. Já era. Rodada bem sucedida. Ah, explodiu. Equipe inimiga eliminada. Plancha a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Essa PP2000 tá boa, hein? É boa ela, velho. E a quantidade de bala dela ajuda muito. Deveu um médico. Ah, tem dois, né? Bomba derrubada. Bomba adquirida. Tá aberto. Vale, viu? Não matou! Cadê o outro? Da base. Nossa. Trilho aí. Por aí. Trilho base em nossa. Ah, não. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Trilho. É, ele avançou pelo trilho. Ele veio e costa a base em nossa. Bora, bora todo mundo rodando. Da rodada. Tá onde? Ruxo trilho. Ruxo trilho. Vai pra direita. Olha, tá marcando a botarola. Nossa, apinei tudo aqui, hein? Tá, tem antena. Dois antena. Ivan. Ivan, Ivan, Ivan agora. Eita, por favor. Boa. Essa aqui. Tá, papelão. Papelão. Boa. De longe não dá certo com essa PP, não. O南ar. O南ar. budou. Boa. Legenda Adriana Zanotto